Alegrias da vida ou Swords and No Stride? Quais são esses doramas? Quer saber um pouquinho mais desse ator que protagoniza esses dois dramas? Fica aqui comigo que eu vou te contar tudinho! Olá, eu sou a Tati Siqueira e você está no canal Dorama Brasil! Hoje eu vou trazer dois doramas chineses pra vocês. Um é Alegrias da vida e o outro é Swords and No Stride. Por que eu vim trazer esses dois? Porque quem protagoniza esses dois dramas é o mesmo ator, Zhang Ruoyun. Eu não sei falar bem o nome dele, vamos chamar ele de Zhang. Então o Zhang é um super ator de 34 anos. Ele tem 1,81m e pesa 70kg. Como me admira a magreza desses atores e dessas atrizes. Mas enfim. O Zhang Ruoyun já ganhou dois prêmios como melhor ator, como ator mais popular. Então eu acho ele um ator muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre Alegrias da Vida. A primeira vez que eu assisti algum dorama dele foi no Alegrias da Vida. E eu comecei a assistir Alegrias da Vida, ou Joy of Life, por causa do Xiao Zhan. Eu achei que o Xiao Zhan ia ser um super personagem nesse dorama. Como foi a minha surpresa que ele apareceu no final com um personagem bem pequenininho. Enfim, mas ele apareceu. E aí eu me surpreendi muito com a atuação do Zhan. Ai como eu estou íntima, né? Falar só do Zhan. Alegrias da Vida é um dorama que foi lançado em 2019. E tem a história do Fan Shan. O Fan Shan, ele meio que viaja no tempo. Então a gente começa com Alegrias da Vida aí no tempo presente. E ele meio que viaja no tempo. E aí a gente começa toda a história do Fan Shan. O Fan Shan é o filho adotivo de um grande chanceler. E ele foi criado longe da família. Mas ele também foi muito treinado. Então ele recebeu um treinamento de um mestre dos venenos. Então ele é um sumo conhecedor dos venenos. Muito legal. E quando ele volta pra capital pra ficar com o seu pai adotivo. Ele se apaixona por uma linda donzela que está muito doente. A Lin Waner. E mal sabia ele que ele já tinha um casamento aí meio que programado com ela. Mas as coisas não vão sair como eles imaginam, não é? A Lin Waner, ela é interpretada pela Lin Chin. A Lin Chin, ela ficou um pouco apagada nesse dorama. Eu já tinha assistido outros dela, outros doramas dela. E ela foi sim simplesmente fantástica. Eu acho que é o personagem. É um personagem meio fraquinho, que tá doente. E não teve muita química ali com o personagem principal. Porque o personagem principal era muito forte. Então ele é uma pessoa muito forte, muito inteligente. E ele acaba descobrindo um tanto de esquemas ali, né? E também não é um dorama assim de romance, né? Então o foco não é tanto no romance. Então o Fan Shan tem uma grande dúvida. Ele quer saber quem foi o assassino da mãe nele. E ele acaba descobrindo que o assassinato foi encomendado pelo imperador. E qual não é a surpresa? Que ele descobre também que ele é filho legítimo do imperador. E aí a sua lealdade ao imperador fica um pouco abalada. Esse dorama tem interpretações muito boas do imperador. E principalmente do Jan. É muito, muito legal. Então é uma trama assim muito inteligente. Que a gente vai assim usando bastante o nosso cérebro aí. E Alegrias da Vida também foi inspirado em um romance. O ruim é que a gente não tem esses romances traduzidos para o português, né? Ou se tivesse pelo menos traduzido para o inglês, a gente já teria algum acesso. Eu nunca vi esses livros por aqui. Se alguém viu, deixa aí nos comentários. Que vai ser muito legal saber se tem algum desses livros disponíveis por aí. Mas por que eu trouxe Alegrias da Vida? Porque o Alegrias da Vida me lembrou muito o Swords No Stride. Que foi lançado no ano passado, né? E foi um dorama muito esperado. E ele segue quase a mesma linha assim. Então esse ator ficou perfeito nos dois personagens, né? No Alegrias da Vida ele era bem forte. Ele sabia artes marciais. Ele era super inteligente. Agora, no Swords No Stride. O ator, ele interpreta o personagem do Xu Fan Yan. O Xu Fan Yan é o filho de Xu Xiao. Xu Xiao é um grande general que foi responsável por pacificar muitas das regiões da China. Então ele passa a ser o governador da Lian do Norte. E ele já está um pouco idoso e ele quer um herdeiro para continuar o seu governo. Mas as coisas não são tão fáceis assim. Porque o Xu Xiao ganhou muito poder. E isso, ó, cresceu os olhos aí de um tanto de gente. Ele falou assim, opa, ele tem muito poder. Ele tem um exército de mais de 350 mil pessoas. A gente precisa cuidar isso daí. Aí o que acontece? Todos querem assassinar o Xu Fan Yan. Porque se o Xu Fan Yan morre, o Xu Xiao não tem como perpetuar aí o seu governo. Aí que começa toda a história. A gente tem já as primeiras cenas do Xu Fan Yan no campo junto com o ancião Huang. E eles estão meio que passando fome lá, peregrinando ali pelas terras. Já faz três anos que eles estão ali naquelas terras, né? E o Xu Fan Yan não sabe nada de artes marciais. Ele acaba voltando para Bei Lian, que é o governo, né? A cidade capital ali do poder do Xu Xiao. Mas esse ancião, a gente descobre depois que ele é um grande mestre das artes marciais. E aí ele vai desafiar um grande mestre. Porque ele tinha lá uma história com esse grande mestre lá. Que é o Wang Xiang Ji. Então ele é um grande mestre. Ele mora num lugar lá. Então todas as pessoas que são derrotadas por ele, tem as suas espadas expostas num muro. O que acontece? O ancião Huang vai desafiar esse mestre e acaba que ele morre. E a sua coleção de espadas, porque a especialidade dele tinha oito espadas numa caixinha de madeira. E aí essa caixa de madeira acaba ficando pendurada nesse muro. O Xu Fan Yan gosta muito do ancião Huang. E ele ficou muito comovido. Ele falou assim, eu vou lá buscar essas espadas dele. Porque a sua espada não pode ficar lá pendurada. E aí isso move muito o Xu Fan Yan de assumir o seu posto como herdeiro do Xu Xiao. Porque ele não queria herdar nada. Ele não queria nenhum tipo de governo. Ele queria viver lá. Sei lá o que, como, né? Então depois da morte do ancião Huang, ele também fala assim, bom, eu vou desafiar esse grande mestre. Então eu vou aprender artes marciais. Só que ele já tá um pouquinho aí passado da idade aprender artes marciais. Até que ele vai numa seita e essa seita que ele está lá, o mestre querendo proteger a própria seita e não entrar em conflito com o império e com o Xu Xiao, acaba passando um poder que vai ficar na testa lá do Xu Fan Yan. E o Xu Fan Yan tem assim um grande salto no seu cultivo de artes marciais. Mas ele ainda não tem todas as técnicas. Ele vai aprendendo ao longo do caminho. Nessa coisa de todos quererem assassinar o Xu Fan Yan, o Xu Xiao, ele prepara alguns guarda-costas para cuidar do seu filho. Porque o Xu Fan Yan quer ir lá desafiar o mestre, né? Então nessa jornada toda vai acontecer muitas coisas. Nessa jornada vai ter muitos guarda-costas que vão proteger o Xu Fan Yan e um super guarda-costas que é o super mestre dos magos. Ele é super, super mestre das artes marciais que vai proteger o Xu Fan Yan. E nessa jornada também nós temos a presença aí da princesa de Yan. Só que ela não é uma princesa para o Xu Fan Yan. Na verdade ela é uma criada dele. O Xu Xiao, quando ele foi dominar o oeste ali da região, o imperador falou assim, olha, protege a minha filha, deixa ela viva, né? Não mata ela. Então a Xu Yan, ela foi com 12 anos de idade viver com o Xu Xiao. Então ela meio que cresceu ali com o Xu Fan Yan. E o grande desejo da Xu Fan Yan é matar o Xu Fan Yan. Mas é um grande, assim, é um grande jogo entre os dois, na verdade. Porque o Xu Fan Yan sabe que isso nunca vai acontecer. Ela nunca consegue cumprir esse propósito. E na verdade os dois têm um grande amor um pelo outro. Mas nunca é um amor que é explícito. É sempre um amor que é implícito. Porque a Janine, ela tem medo de sofrer. Ela tem medo que um dia ela vai ter que dizer adeus para o Xu Fan Yan. Que ela vai morrer ou sei lá o que, né? Então ela fica nesse jogo, assim, de conseguir muito dinheiro porque ela quer um bom enterro. Ela quer construir um bom enterro para ela. E ela fica o tempo todo querendo o dinheiro do Xu Fan Yan. E aí fica esse jogo entre os dois. Mas a gente vai vendo que a relação deles é muito peculiar, assim. Os dois se amam, na verdade, né? E o tempo todo todo mundo diz assim. Ah, vocês são almas gêmeas. Porque um sabe o que o outro está pensando. E nenhum dos dois acaba ali admitindo isso, né? Então, assim, esse dorama não é um dorama de romance. Então, os atores, o Xu Xiao é um super ator. O Jan é um super ator. A Jan é uma super atriz, assim. Então, a gente é brindado, assim, com atuações muito, muito, muito boas, né? Eu gostei muito da atuação do Jan e esse dorama. Então, vamos lá. Esse dorama, o que ele não é? Ele não é um dorama que vai ter muitas lutas de espadas. E é um dorama que não tem uma conclusão. Assim, ele tem um fechamento, mas ele não tem uma conclusão da história. Por quê? Porque vai ter segunda temporada. Agora, quando vai sair essa segunda temporada? Só Deus sabe. O que eu sei é que já tem uma segunda temporada do Alegrias da Vida. Porque lá em 2019 não se tinha nem notícia que teria uma segunda temporada. E o dorama acaba e você fica assim, ah, eu quero assistir o resto. Então, esses dois doramas vão ter duas temporadas. O do Alegrias da Vida já tem notícias que vai ser lançado esse ano ainda. Espero eu. Agora, do Sword Snow Stride, a gente não tem ideia. E também, esse não é um dorama intenso. Ele começa, assim, muito devagarzinho. Tanto que eu quase desisti de assistir. Por eu ter visto, procurado algumas resenhas sobre ele, eu falei assim, bom, acho que vai valer a pena. E realmente valeu muito a pena. Porque ele começa meio, assim, sem sentido. A gente começa a ver um tanto de personagem, assim, meio que parece que tá fora. Mas lá pelas tantas, ele consegue ter um fechamento. A gente consegue ver, ah, é por isso que esse personagem apareceu aqui e tal. E a gente vai vendo todo o envolvimento deles. E eu gostei bastante. Então, é um dorama pra você, ó, usar suas células cerebrais. Não é romance, não tem lutas magníficas. Mas tem muita presença aí dos mestres das artes marciais. Tem muita essa coisa da magia também aí. Nesses mestres, né? Porque eles fazem aquelas coisas que a gente já sabe, né? Voa e tem poderzinhos. Lança poderes e é assim que é. E é um dorama pra você curtir bastante a atuação e a trama. Que é muito, muito interessante. Tá certo? Então, essa aí foi a minha recomendação desses dois doramas que seguem quase a mesma linha, que são fantásticos. O Alegrias da Vida, eu gostei mais. O Swords No Stride, gostei também. Mas não tanto quanto o Alegrias da Vida. Então, fica a minha recomendação. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um joinha, compartilha, que você ajuda muito o meu canal. E comente aí. Você tem vontade de assistir? Já assistiu Alegrias da Vida ou Swords No Stride? Me conta. Um beijo! Anhã! Tchau, tchau!